Música 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 Aê, bora pescar Vamos ver no que vai dar né Vai que a gente pega uma trairona Música Tem que abrir isso aqui? Música 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 Aqui tem capivara para baixo também né Música 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 Eu vi nada de cima. Os arubus. Como é que chama essa passagem aí? Esse aqui é o tal do enganabode. Já deixou preparado aqui para ele ser correndo né? Eita, a represa é bonita hein? Vamos ver se os peixes batem. Vamos fazer um peixe aqui para ver se não é diverso e rápido. Olha lá o quanto o cara fez lá a cebola dele. Ah sim. Eita porra. Quase sentei a bunda no chão. É bom ver se esmolha ali. É. Eita. Eita. Então... Eita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Primeira remessa errada. Para descer foi fácil, subir que deu para fazer mais trabalho. A gente está aqui em cima, no galpão do rapaz. Vamos aguardar para ver se a chuva passa. Tudo mocosado aqui, escondido da chuva. Beleza? Até daqui a pouquinho aí. Se a chuva parar, nós votos. Se não parar, o vídeo termina por aqui. Mas vamos continuar. Tchau. 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 Eu vou lá em casa, eu falei mano, eu chamei ele. Ele passa a noite aqui. É? Só ficar em casa comendo, pô. Não dá pra não trabalhar por enquanto, né? Vou levar uma piadinha aqui, eu não vou. Ah, você tá pensando no nosso lugar? Você tem que ser igual pra beber, né? É só pegar o peixe, não. Eu não tô pegando nada, cara. É, mas é bom, né? Se eu vim direto aqui na selva do Caio, só tem que servar também, pô. Lógico, pô. Não tô pegando nada? Só grande. É que nem lá em Baraibuna. Baraibuna você tem que chegar lá e servar pro caba sentar e pescar depois. Baraibuna nem sei como é que tá lá. Faz uns seis meses que a gente vai pra lá. Tá pescando com sapinho ou...? É, artificial, é. Eu perdi dois botes, duas pancadas lá, ó. Antes daquela chuvona que deu. Cê é louco, mano. Cê é acerto. Cê é grande. Cê é uma da nervosa, cara. Tá pulando aí à noite, naquele bico. Vem naquele bico ali, Alex, ó. Onde? Vem naquele capim lá. Vem no capim ali, ó. Ah, então. Eu tô jogando naquela beiradinha mesmo. É, aquele bico ali tá pegando. Pegando umas bonitas lá, hein. Ah, é. Não é que tá pegando. É que tá pulando mesmo umas bonitas lá. Cê é, cê é. Opa. Cê é, cê é. Tá escuro. Beleza? E o... A gente deixa pra terminar o resto em casa. Que eu vou mostrar os peixinhos que a gente pegou uns carazinhos. Beleza? Eu, Alex, finalizando o vídeo. E até a próxima pescaria, se Deus quiser. Beleza? Aqui ou em qualquer outro lugar do estado de São Paulo. Rapaziada, hoje só deu só esses carazinhos. Essa tilápia eu ganhei. Essa traíra eu ganhei. Do dono da chaca lá. É... Antes que alguém venha falar, a gente reparte. Esse peixe foi pegado em área particular, tá? A gente tem nada com represa, não. Beleza? Se for, Arthur, fica no canal. Dê um joinha pra nós. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não se esqueça de se inscrever no canal aí. Compartilhar os vídeos aí. Beleza?